São 25 fotos tiradas no momento exato, aquela foto que de repente você fala Caramba, que foto que é essa? Como foi tirada? Na hora certa o fotógrafo tava passando assim, de repente viu, nossa que cena, pá! Tira a foto e a gente vai ver 25 nesse vídeo, hein? Prepara aí que... Vê as treines primeiras, você gostou das treines primeiras? Assiste o vídeo inteiro, que é uma melhor que a outra. Antes, se inscreva no canal aqui, ó, clica no botão inscreva-se, já deixa o seu like no vídeo. Ainda não quer deixar like? Na terceira foto você deixa, você vai ver que vale a pena. Mas já deixa já, pra não perder tempo. Vamos pra primeira foto, pra não perder tempo. Meu nome é Davis, bem-vindo ao canal. Primeira foto na tela. Caramba, tipo, quem que é? Parece um político, sei lá, né? Só que assim, não é a pessoa, é... É uma pessoa, acho que na fila do hospital, alguma coisa, é coisa de hospital isso, né? Com essa roupa azul e lendo uma revista, né? Mas na hora que a pessoa tava lendo, com a revista na frente, o fotógrafo, alguém foi lá, puff, tirou. E ficou certinho, tá vendo o contorno do rosto? O contorno dela encaixou perfeitamente, não é? Com a... Com a revista que ela tava lendo. A revista na azul, bem legal essa. Vamos pra segunda? Você vai ver que é uma melhor que a outra. Que que é isso? Olha que legal! Era tipo um... No exército, o helicóptero descendo as pessoas em treinamento. E a pessoa ali, ó, abriu a boca. Aí ficou assim, ó. E no helicóptero... Ó, precisa imitar. E no helicóptero, as pessoas descendo na boca dele. É muito legal, né? Vamos pra próxima. 25, hein? Já foi duas. Esse você gosta da terceira. Gostou da terceira? Deixa o like, hein? Vai lá. Nossa, que legal! É um metrô? Assim, um trem ou um metrô? E a pessoa tá valendo, né? Só que que livro é esse? Não sei que livro que é, mas é um rosto de uma japonesa, né? Na hora que tiraram a foto, encaixou no rosto dela, ó. Certinho, meu. Nossa. Falei pra você? Deixa o like. Três, hein? Gostou? A quarta, a quinta... É uma melhor que a outra. Continue aí que você vai gostar. Vai lá. Olha que foto... Cara, que louco! Ah, não é de verdade isso. Não pode ser. A onda bateu... Cara, a onda bateu e fez um gato. Mas não tá perfeito? Tá muito perfeito, ó. Não tá? Tá muito perfeito, cara. Eu acho que é montagem. Deve ser alguma competição gráfica. Não pode ser, cara. É impossível. Não, parece que a onda bateu e fez aquela primeira parte de baixo, tá vendo? Agora a parte de cima, meu... É improvável. Não sei. Eu acho que não é de verdade. Você conhece essa foto? Não quero ver se é verdade ou não. Nunca vi. Cara, a primeira vez que eu tô vendo. Eu acho que não é... Não é de verdade. Vamos pra próxima. Olha que legal! Não é Cristo Redentor, né? Porque o braço tá em... É uma estátua... Mas acho que é Jesus Cristo, sim. É uma estátua e o avião passa por cima dela. E na hora que o avião passa, tiraram a foto. Olha que legal! Parece que... Parece que a estátua tá querendo pegar o avião. Cara, linda essa... Linda, 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 linda. Muito, muito legal essa foto, viu? É, tipo... Na hora certa, momento certa. Vamos pro próximo. Hã? Cara, o que que é isso? Será que existe? É uma raposa? É uma raposa. Será que existe raposa fotógrafa? Você acha que existe? Raposa fotógrafa? Não sei se existe mais essa foto, cara. É única, né? É muito legal. Acho que a raposa deve ter inclinado alguma coisa ali na câmera. Deve ter deixado no campo a câmera. E alguém tirou a foto da raposa tirando foto. Legal, né? Vamos pra próxima chegando. Olha isso. O que que é isso? Meu Deus do céu. Cara, é... Será que é de verdade? Mas se for de verdade, cara, é a última foto que ele tirou, não é? Você não teria medo de tirar uma foto assim, ó? Ou será que ele é amigo do tubarão? Tipo... Não sei. Será que ele é amigo do tubarão? Ele falou assim... Tubarão, vamos lá, hein? Chega mais que vamos tirar uma foto. Uma selfie. Pra guardar de lembrança. Pra pôr no meu Instagram. Você acha? Será que ele é amigo do tubarão ou não? Cara, tá muito estranho, não tá? Essa foto? Tá muito, 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 muito estranho, cara. Eu acho que é de plástico de tubarão. Não pode ser de verdade. Apesar que a água tá mexendo, né? Cara, eu não sei. Mas tá... É legal, hein? Imagina uma foto dessa no seu Instagram. Vamos pra próxima foto. Olha que legal! Cara, é um pôr do sol, né? O final da tarde. E a lua já tava aparecendo. Quando a lua aparece, olha o que ele fez, meu. Nossa, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Próxima foto chegando. Olha. Aí é Brasil, hein? Brasil, Brasil. Cristo Redentor. E olha a pessoa aqui fazendo no avião. Ele conseguiu deixar o avião junto ali com o Cristo Redentor. No mesmo angulação ali, ó. Essa foto tem que ser piloto, hein? Você gosta de avião? Tem medo de viajar de avião? Eu tenho... Todo mundo tem, acho que, medo, né? Só talvez o piloto não tenha. Mas assim, cara, essa foto aí é única, não é? Linda demais. Vamos pra próxima foto chegando. Ó, hoje 25 fotos. Tem foto pra caramba. Você vai... Até esqueceu o que você já viu. Aí, ó. Olha que legal, meu. É tipo uma foto do super homem segurando no trilho, né? Nenhum trilho. Então ele sincronizou certinho no trilho que ele tinha ali e mostrou o celular dele. Tirando... Tirou uma foto da foto do celular. É, é diferente, cara. Gostei. Essa daqui é... É bem irada, hein? Bem irada. Bem, 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 bem irada. Vamos pra próxima. Olha essa. Essa daqui, ó. Legal, hein? Mesma coisa da lua, do basquete. Ele pegou o pôr do sol, ficou assim no braço, né? Embaixo do braço dele. Linda também, hein? Pô, foto... Foto única, meu. Essa aqui eu nunca tinha visto, assim. Imagina, você já tirou alguma foto, assim, no pé do sol ou da lua, assim? É uma... Deve ser legal, hein? Tirar uma foto assim. Nossa, meu, ideias pra tirar foto, hein? Esse vídeo já temos aí. Vamos pra próxima foto. Tem bastante foto hoje, hein? Aí, ó. Cara, que legal! Eles estavam, acho que, sincronizados, fazendo saltos, né? Tipo, é alguma coisa... Parece alguma coisa da academia do exército, marinha, sei lá. É alguma coisa do exército. Ó, tô com a minha vida do exército, acho. Bom, é uma coisa do exército aqui. E daí, na hora que todo mundo pulou junto, sincronizado, tiraram a foto, ó. Cara, não tem ninguém com o pé no chão ali. Esse é o famoso, tira o pé no chão. Vamos pra próxima foto chegando. Cara, olha essa foto. Que que é isso? Que bizarro, né? As duas ali, tão na piscina, né? Tirando fotos. E atrás, na hora que tirou a foto, o que aconteceu? Esse cara aí, ó. Ele saltou. Louco, né? É legal. Essa aqui é bem da hora. Vamos ver esse. Olha. Cara, na hora, ó. Na hora do salto. Puff. Salto ali na... Onde que é isso? De Inselândia? Parece que é de Inselândia, né? Mas ele tava saltando e atrás tinha que ter um castelo. Desse lugar que tinha castelo. E tiraram a foto no exato momento, ó. Cara, perfeitão demais. Próxima foto chegando. Vamos ver. Nossa, olha que legal. Meu, essa praia... Tem uma praia que o avião pousa pertinho dela. Tem que lembrar onde que é. E essa praia, ó aqui. Ó a foto que o cara tirou. Tipo, ele tá segurando o avião, né? É tudo a perspectiva, né? Você vê que interessante? Conforme a distância do ponto do observador, você consegue ter várias imagens, né? Tipo, exemplo. Exemplo. Você tá vendo esse dedo aqui, ó? Ele tá muito grande, não tá do meu tamanho, não tá? Conforme vai afastando, ó. Ele vai ficando pequeno. Olha que legal o dedo. Até ele ficar bem pequenininho. Depois ele vai... Ele pode mudar de tamanho, ó. Conforme o observador, ó. Uou. Tá grande e tá pequeno. É mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? O avião ficou menor e ele agarrou o avião. Vamos pra próxima foto. Cara, é muita foto pra ver ainda. Continua aí no vídeo que tem muita coisa aqui legal. Se gostou, já deixa o seu like. Inscreve no canal. Agora você vale a pena, né? Vamos lá. Olha essa foto. Meu, que demais. A mulher, ela foi pra praia com a roupa, tipo, na cor da areia, né? A parte de baixo do vestido. E a parte de cima da cor do mar e no meio branco das ondas. Olha que único. Olha que único isso, meu. Demais, hein? Essa foto aí. Cara, só tem foto boa. É muito legal. Vamos lá. Agora, vamos ver. Olha, são os anjos com as trombetas, né? E essa é irada, hein? Essa é irada pra caramba. Tiraram na hora certa. Olha a nuvem ali, o formato da nuvem, a posição da nuvem. Linda, 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 linda. Olha isso daqui. É Starbucks. Do Starbucks. Só que tá Sucks. Porque juntou, né? S. Bucks. Então ficou Sucks ali. Sucesso, deve ser, né? Sucks. Sucesso. Ah! Eu sei que não é sucesso, tá? Mas é Family Friend. Aí, ó. Ó, que lindo. Nossa, essa daqui é perfeita. Meu, imagina uma foto linda demais. Vamos lá. Olha esse daqui pisando na lua, meu. Nossa. Cara, só tem foto muito boa. Essa daqui, ó. Vamos ver. Olha o sol, cara. Que demais isso. Mesma coisa da perspectiva, ó. A pessoa colocou um guindaste na frente da... É a lua ou sol? Da lua, né? Acho que é a lua. Na frente da lua ali, na posição certinha. E fixou ali na lua o guindaste, né? Vamos ver outra aí. Olha essa. Cara, que legal isso. Deve ser uma estátua. Deve ser grande. Mas o avião passando, olha a perspectiva que deu. Legal, hein? Vamos lá. Próxima. Tá acabando já. Tá acabando. Vamos lá. Olha. Essa aqui é legal demais. Olha ela com a irmã pulando. Olha o tamanho que ela ficou. Legal. Legal, né? Chegando na última foto. Ruim, né? Ruim, não é? Ruim chegar na última foto. Inscreva no canal antes que a gente termine. Antes que a gente termine aí. Porque agora não tem mais volta, não. Agora já estamos chegando na última. Olha que foto linda. Cara, demais. É uma ponte, né? E tinha uma grade ali. A grade tinha um buraco. E no lugar do buraco passou o barco, ó. Linda, né? Parece que foi feito pro barco estar ali, né? Bom, espero que tenham gostado aí. 25 fotos de perspectivas tiradas no momento certo. Únicas, assim, pra vocês aí. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Manda pros seus amigos aí. E até amanhã. Amanhã é um novo vídeo mais legal que esse ainda. Olha que legal. Tchau.